E tu que conhece tanto o mundo da química? Ah, não conheço tanto assim, não. Fala isso, não. Depois o cara começa a mandar dúvida aí do vestibular e fodeu. O cara tá respondendo a pergunta do Enem aqui. Então, não, mas ele tá gravado já, né, quer dizer, é uma brincadeira. Mas tu que conhece tanto, não te dá umas vontades de meter um Breaking Bad assim, às vezes? Ah, as coisas não são tão simples, né, como ali no Breaking Bad ali, né, aquelas coisas. Ah, o cara fazia uma síntese num ambiente não tão controlado assim, como era no furgão. Andando no meio do desenho. É, e fazia uma puta reação com 99% de pureza, coisa nesse sentido. Não, se eu pudesse fazer na cozinha de casa, seria ótimo, né? Estaria milionário. Mas não é tão simples assim, conseguir reagente como ele conseguiu. Ele teve que estourar lá a porta do galpão pra roubar lá o derivado de nitrogênio, que ele precisava fazer a síntese, né? Então, as coisas não são tão simples, né? Apesar que eles fazem, né? A metanfetamina pode ser feita através de medicamento pra gripe. Então, alguns... Quando você tá com o nariz fechado, você pode ter pseudoefedrina ou efedrina pra dar uma descongestionada, né? Então, aquela parte do Breaking Bad é real. Quando os drug dealers menores vão pra farmácia e vão pegar lá um pouco de... Remédio pra... É, essas coisas pra esfriar daí. É real, dá pra fazer. Dá pra fazer a síntese, sim, a partir dele. Mas em casa é bem perigoso, né? Então, eu consigo criar uma droga foda pegando um resfenol. E o que eu tenho que fazer? Qual é o equipamento que eu tenho que ter? É, você vai precisar de um balão de fundo redondo, né? Ou alguma coisa... Aquele vidro que ele... É. Tá. Um balãozinho ali, uma manta de aquecimento, que é mais seguro, né? Do que fazendo uma chama. Você pode ter componentes inflamáveis. Bota ali um balão de fundo redondo. Aí o resto dos componentes... Bom, siga lá no meu canal que eu te mostro os outros componentes. Tá, mas eu pego todo o resfenol e coloco nesse balão e esquento ele? É, aí você mistura com outros... A síntese eu não sei. Eu posso dar uma olhada como que é a síntese. Tem alguns artigos que mostram como que é feita lá. Dá pra fazer. Tu nunca testou alguma coisa? Não, nesse sentido... Testar como assim? É, tentar... De fazer? É. Não, não fazer não. Não dá uma... Se dá vontade? Eu acho que eu não sou um químico tão bom assim de recipiente pra fazer as coisas, né? Porque tem dois tipos de... Bom, tem vários tipos de químico, né? Eu fui o cara que foi pra louça. Porque no laboratório, meu, cara, como era ruim de fazer aquele negócio, meu. Ixi, Maria... Na escola, tu não... Na hora, no laboratório, na época da escola, quando ia pro laboratório, tu não mandava bem. Mas que laboratório na escola? Não tinha? Você tinha laboratório? Eu tinha, eu tinha. Pô, eu tinha. Então é playboy, pô. Mas era meio Marilyn. É mesmo? É, não era muito... Não era um negócio meio... Tipo, todo mundo ia embora, porque ninguém entendia nada, não funcionava direito o negócio. Eu não entendia nada. Tipo, tudo isso.